Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do canal do Ramon Tesman. Nós estamos aí há 43 semanas, toda quinta-feira, pontualmente às 16 horas de Brasília, para uma aula, para uma administração, para o seu crescimento espiritual, seu crescimento matrimonial, seu crescimento pessoal, profissional, enfim, gestão das emoções, propósito de vida, produtividade, princípios. E nós estamos há 43 semanas sem falhar. E hoje eu venho com um tema muito, mas muito interessante, que é protegendo o seu casamento. Nós vamos falar sobre como levar o seu matrimônio para um novo nível e como impedir com que alguns inimigos, alguns problemas venham de fora a afetar o seu casamento. Dentre eles, familiares intrometidos, uma sogra, um cunhado, amigos. Como lidar com todas essas pessoas que nós temos ao nosso redor, que muitas vezes até querem o nosso bem, mas que acabam atrapalhando a rotina do casal, atrapalhando o funcionamento do matrimônio, como proteger o seu casamento. Também é uma, como a aula da semana passada, é uma das perguntas mais feitas lá no meu canal do Instagram. Se você não me segue lá, procure Ramon Tesma, o meu perfil é verificado, então você logo vai conseguir achar. Curta lá, siga no Instagram e você vai poder me fazer perguntas também na caixinha de perguntas, vou poder responder você. Mas eu criei essa aula devido à quantidade de pessoas que reclamam de sogra, de sogro, de cunhado, de irmão, do próprio marido, da esposa, com relação à dinâmica, ao funcionamento do casamento. Então eu decidi trazer um estudo para vocês sobre isso. Então eu quero pedir que desde já você dê o seu like, você está aqui no YouTube, de preferência tente assistir na TV, tenta acessar o YouTube pela TV e assistir, porque vai ser melhor para você ver aqui os meus desenhos, as minhas anotações e tudo mais. Gente, então vamos lá. Eu creio que você está conseguindo ver na minha tela aí. Vamos para os avisos iniciais e eu vou explicar já já como vai funcionar essa aula e a próxima aula da próxima semana. Antes de a gente seguir para o conteúdo, eu queria recomendar que você assistisse essas quatro aulas aqui, porque são quatro lives que eu já gravei, quatro super aulas que eu já gravei, que estão no meu canal do YouTube, que tem a ver com o conteúdo de hoje. Então é a aula 32. Já já eu mostro para você como você acha essas aulas. Os cinco perfis das pessoas tóxicas que eu tive que evitar. Controle emocional, 12 dicas fáceis para você controlar suas emoções. Controle emocional parte 2, aqui são duas aulas. E sobre perdão, sete lições do Poço Escuro para você que precisa perdoar sua sogra, seu cunhado, para familiares que te fizeram mal com relação ao seu casamento. Eu sei que tem muita gente que precisa. Então eu recomendo que você assista essas aulas depois de assistir aqui a aula 43. E para fazer isso, é tão fácil quanto você entra no YouTube, na verdade você pode digitar exatamente, eu vou copiar e colar aqui exatamente o título da aula, você vai procurar no YouTube e aí vai aparecer a aula do Ramon aqui como o primeiro colocado. Você vai poder então, é até bom que você entre no meu canal aqui no YouTube, que você clique para curtir, como eu mesmo já sou o dono do canal, não aparece o botão, mas você vai poder seguir o meu canal e poder semanalmente receber aulas para o seu crescimento. Então vamos lá gente, aulas recomendadas. Uma coisa que eu quero também passar para vocês é sobre a mentoria altitude. Para quem não sabe, eu tenho uma comunidade onde você pode fazer assinatura, você paga uma taxinha mensal lá e você vai ter acesso a conteúdos, aulas e mentorias exclusivas. Na verdade é o ambiente perfeito para o seu crescimento, para você que quer destravar o crescimento pessoal na sua vida, principalmente espiritual, porque tudo que a gente ministra lá parte de fundamentos bíblicos, fundamentos cristãos. Então se você quiser saber mais sobre isso, entre em bit.ly, como está aqui, barra quero altitude, você vai poder ou entrar na lista de espera, ou poder fazer a assinatura, dependendo de quando as inscrições estão abertas ou não. Como vai funcionar as duas aulas? Gente, eu decidi dividir essa aula, protegendo seu casamento, em duas aulas. Então uma aula eu vou dar hoje, você está vendo hoje a transmissão aqui no meu canal do YouTube, ou se você faz parte da comunidade altitude, você vai ter direito a todas as gravações. E a segunda aula vai ser então quinta que vem, vou botar um Q aqui que é de quinta que vem, onde a gente vai dar continuidade. Quais assuntos eu vou abordar em cada aula? Hoje eu vou falar sobre o jardim, sobre os fundamentos bíblicos do casamento, e como que o casamento deve ser protegido, por que que você deve proteger, não deve ficar negligenciando isso. Vou dar algumas dicas sobre como não queimar a largada, como evitar que você plante massa de sementes na sua família, nos seus arredores, nos seus parentes, sem saber de fato que você, de forma que você já queime a largada logo no início, você já cria um monte de problema que não precisava ter, problema desnecessário. Então isso aqui é o que nós vamos tratar hoje, e aí semana que vem, quinta que vem, nós vamos tratar dos inimigos, os principais inimigos, e como tratar cada um deles com relação à intromissão de pessoas no seu casamento, no seu matrimônio, como lidar com o filho mimado, na verdade, como lidar com o marido mimado pela mãe, como delimitar território, demarcar território, como lidar com a diferença cultural entre a família do meu esposo, e a minha família, e a nossa família, como trabalhar com a falta de entrosamento entre os cônjuges, o marido e a mulher, como não pisar no próprio jardim, como lidar com os dados inflamados, e tudo mais. Então a gente vai ver isso semana que vem. Por isso, então, clica aí para se inscrever, se você ainda não se inscreveu no meu canal, clica para você não perder a aula de semana que vem. E sem delongas, gente, sem delongas, deixa eu só dar um riscadinho aqui para eu saber que eu vou tratar isso semana que vem. Vou até escrever aqui. Semana que vem. Hoje nós vamos tratar disso. Primeira coisa, eu quero falar sobre o jardim. Você tem que enxergar o seu matrimônio. Matrimônio como um jardim. Gente, você tem um jardim. Quando você casa, na verdade, você criou um jardim, e lá naquele jardim existem plantas, existem árvores. Todo jardim, para que ele não morra, ele precisa receber cuidado, ele precisa receber a quantidade exata de sol, exato, aproximada de sol, de água, de, de repente, fertilizante. O solo precisa ser bem cuidado, você precisa proteger o seu jardim de ervas daninhas e tudo mais. E isso, esse cuidado, ele é de responsabilidade dos cônjuges. Vou colocar aqui marido e mulher. Se você quer cuidar do casamento, mas seu marido não quer cuidar do casamento, ou se você é o marido e a sua mulher não quer cuidar do casamento, é muito difícil você cuidar de um casamento sozinho. Nós já vamos ver a base bíblica para isso. É muito difícil você tocar o casamento, fazer esse jardim crescer e florescer, se os dois não estiverem imbuídos nessa jornada, nessa missão de levar o matrimônio para um outro nível. Então, cabe a vocês proteger o casamento. A maior parte dos problemas que eu recebo no meu inbox, por e-mail, no meu Instagram e pessoas que eu aconselho na igreja há quase 20 anos, eu tenho 40 anos de idade, a partir dos 20 anos eu comecei a aconselhar. Na época jovem, eu era solteiro, fui casar depois, mas eu já comecei a aconselhar jovens com relação ao relacionamento e namoro. Depois, quando eu casei, que eu adquiri um pouco mais de experiência, eu passei também a aconselhar casados. A maior parte dos problemas que eu ouvi foram pessoas que pararam ou negligenciaram a proteção ao jardim. Então, vieram pessoas de fora, pisaram no jardim. O jardim da pessoa está todo pisado, está todo estragado, está com várias plantas já mortas, a grama está seca, está sem água, porque a pessoa foi permitindo. Então, tem uma frase que diz não reclame do que você permite. Tudo isso é permissão dos cônjuges. Está ao mínimo de um cônjuge que está sendo negligente com o seu matrimônio. Então, a primeira coisa que eu peço que você olhe com carinho é que o seu jardim precisa de água, ele precisa de sol, ele precisa de fertilizante, ele precisa de cuidado e você precisa começar a fazer isso a partir de agora. não é de amanhã, é de agora. E a responsabilidade é do marido e da mulher. E os fundamentos que eu quero trazer para vocês, muita gente se amou, o que é o casamento, como é o casamento na Bíblia, de onde veio isso e por que o casamento a gente deve fazer XYZ. Tudo bem se você não quer ter uma base bíblica, se você não crê em Deus, tudo bem, você pode seguir quem você quiser seguir, mas a partir do momento que você se interessa pela forma como Deus criou o casamento, o matrimônio, como a Bíblia fala sobre isso, você precisa entender as bases bíblicas para isso. Você precisa ter um norte, uma referência. O primeiro norte que eu quero dar, ele está em Gênesis 2, 18. E o Senhor disse ainda, não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Se eu fosse fazer uma exegese muito básica, só no português, sem ir para o texto original, em hebraico, não é bom que o homem esteja só. Então, Deus percebeu que o homem precisaria de uma auxiliadora, que é auxiliadora não no sentido de ser inferior, não no sentido de ser uma serva, uma escrava, nada disso. Por isso que o próprio texto vai falar semelhante a ele. Então, esse versículo não aparece mais em nenhum outro lugar na Bíblia relacionado à sogra, relacionado ao irmão, relacionado a um primo, relacionado à cunhada. E essa parceria que está acontecendo aqui é uma parceria apenas entre homem e mulher, entre homem e mulher. Então, são os dois que vão constituir o matrimônio. e a outra base que nós podemos ter aí, isso aqui já é Deus providenciando o casamento, já dando as direções de como seria a vontade dele para o casamento, por isso o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gente, isso aqui é muito importante. e o fato de pessoas negligenciarem isso é o que tem feito muitas e muitas pessoas enfrentarem problemas no casamento. Quando eles casam sem ter essa visão de que aqui existiu uma família, aqui, ah, vocês não, deixa eu só fazer o desenho aqui embaixo porque eu estava fazendo em cima, aqui existe uma família, aqui existe outra família. Então, vamos supor que a sua família é o seu pai, a sua mãe, você e um irmão, você está aqui. A família da sua esposa é o pai, a mãe dela e ela tem, tem ela e ela tem duas irmãs. Quando há o casamento, quando os cônjuges vão para o contrato civil, o contrato de reconhecimento perante a sociedade e a bênção pastoral, a bênção da sua igreja, eles saem desse círculo familiar, cada um sai, no caso, a sua esposa e você sai do círculo familiar para formar uma nova família. E aqui está vocês dois. De forma que essa já não é mais a sua família primária, mas sim secundária, são os parentes, nem essa. agora, esse aqui é o seu foco. Não sei se eu escrevi foco certo, mas faz de conta que está certo. Esse é o seu foco. Qual o problema que normalmente acontece nas famílias? Então, nós temos a família que você faz parte, que a sua esposa faz parte e aí tem uma nova família que a sua esposa e você ou você e seu marido, enfim, fazem partes, mas ainda há uma ligação dessa família com essa e há uma ligação dessa com essa num nível matrimonial mesmo. A gente trata a mãe como trata a esposa, no mesmo nível. E o pior ainda é quando essa família também tem uma relação dessa com essa que não é saudável, em que todo mundo se junta para se intrometer no matrimônio, no seu matrimônio. todo mundo se junta para falar do seu matrimônio, dar pitaco e a gente vai ver na próxima aula o que que isso prova. Quando tem muita gente dando pitaco no seu matrimônio, quando tem gente se intrometendo, o que que aconteceu para que isso acontecesse? O que que levou isso a essa situação? Você vai perceber como o buraco, como o dos ditados, é muito mais embaixo. E aí, o Champlin disse, o Russell Champlin, que é o grande teólogo, ele disse o seguinte, quase todos os problemas maritais podem ser atribuídos ao egoísmo, quando um ou outro dos cônjuges não forma realmente uma unidade. Quando um dos dois decide não abandonar, não largar, não é abandonar, mas é não se desligar da sua família para formar uma só carne. E um grande detalhe, gente, é que quando se forma essa nossa família, eram duas pessoas, mas agora Deus enxerga como uma só carne, no sentido da ligação. Não quer dizer que não são mais dois indivíduos com relação à salvação, mas que agora o casamento forma um só corpo, como é a igreja de Jesus Cristo, ela é um só corpo, tanto que na Bíblia vai ter essa comparação entre um casamento e a igreja. Unidade com o outro, mas puxa para si mesmo as brasas para a sua sardinha. Quando isso acontece, provavelmente vai haver problema. Um dos cônjuges, quando um dos cônjuges ainda mantém uma ligação com sua família, com a sua antiga família, isso vai gerar no cônjuge que é vítima da situação, vai gerar insegurança, vai gerar medo, vai gerar irritação, vai gerar ciúme, inveja, desnecessariamente. Não quer dizer que a mulher não tem ciúme do esposo, há um nível saudável de ciúme, há um nível saudável de irritação, se irritou por alguma coisa que aconteceu no dia a dia, é normal, isso é o dia a dia. Ninguém é anjo aqui na Terra, todo mundo é humano, mas se gera então problemas desnecessários, problemas que não se precisava passar. E aí a gente vai para outra base, a gente vai ver também que essa base aqui vai ser a base aonde vai, a base da onde veio a ideia de que as pessoas não podem morar juntos com a sogra e com o sogro, nem muito perto, nem muito perto de forma que ainda há uma influência muito grande da sogra, do sogro ou do irmão ou da cunhada, enfim, no matrimônio. Você vai perceber que existe sim uma distância segura em que você pode estar localizado em relação à casa da sua sogra, do seu sogro, do seu pai, sua mãe para evitar problemas desnecessários. E aí há também um texto em 1 Coríntios 7, se você quiser ler o capítulo praticamente inteiro, 1 Coríntios 7, sobre recomendações aos casais, ao casamento, à esposa, a quem é solteiro, viúva, enfim, tem várias dicas do apóstolo Paulo lá. Mais uma que eu quero ressaltar para você é o homem casado preocupa-se com as coisas desse mundo, ou seja, com esse novo projeto chamado família em como agradar a sua mulher. Gente, isso tem a ver com propósito de vida, porque uma vez que alguém foi chamado para o matrimônio, o matrimônio deve receber a atenção dessa pessoa. Se você foi chamada para ser casada, se você foi chamado para ser casado, é de responsabilidade sua cultivar esse matrimônio, cultivar esse jardim chamado casamento. Então, quando o marido decide casar com a esposa, ele está também entrando num contrato, numa aliança de agradar a sua esposa e a esposa de também agradar e amar o seu marido e tudo mais. Nós vamos ver talvez outros textos na semana que vem que vão dar base para algumas coisas. Então, quando o marido se importa mais em agradar a sua mãe, mais a sua mãe do que a sua esposa, ele não está obedecendo esse versículo aqui. Aqui, você percebe que o Paulo não está falando em agradar a... O homem casado preocupa-se em agradar a sua mãe. não. Você vai honrar pai e mãe. No que significa honrar pai e mãe no judaísmo? É não difamar o seu pai e sua mãe e prestar assistência quando necessário. Isso não quer dizer que você vai viver para o seu pai e sua mãe enquanto você tem uma família para criar, que você tem uma esposa, um esposo para criar. Esse mau entendimento sobre honrar pai e mãe, deixa eu escrever aqui, um mau entendimento sobre honrar pai e mãe, que deixa muitos filhos culpados em dar mais atenção para a esposa do que o pai e a mãe. E o que significa honrar pai e mãe no judaísmo? Significa não difamar pai e mãe e prestar assistência quando necessário. Você vai ajudar o seu pai e sua mãe financeiramente, emocionalmente, você vai... A partir do momento que eles vão se tornando cada vez mais idosos, você vai ser uma base para eles, você vai cuidar deles na velhice, sim. Mas a sua responsabilidade em honrar pai e mãe não significa negligenciar a sua família, que é a sua prioridade. Para saber mais sobre honrar pai e mãe, você pode ler um livro de mil e duzentos, por volta de mil e duzentos, se não me engano, do século XII, do Maimonides, que é um dos grandes mestres do judaísmo, se eu não me engano, do século XII ou XIII, mas se eu não me engano, é o século XII que ele nasceu. E ele escreveu um livro explicando todas as leis, as 613 leis judaicas. E lá ele explica o que significa honrar pai e mãe no judaísmo. E resumindo toda a explicação dele, eu extraí, eu sintetizei em não difamar pai e mãe com palavras desonrosas e prestar assistência quando necessário. Beleza? Mas o dever do homem casado é agradar a sua mulher. Se a sua mulher não se sente confortável com a forma com que o homem está, o tempo que ele está dando à sua mãe, ele vive na casa da mãe, ele vive sendo mimado pela mãe, deve haver aí. Então, eu nem vou falar sobre coisas que vocês devem fazer, como se portar, porque nós vamos falar sobre a parte prática semana que vem. Mas deveria haver sim aí conversas sérias e profundas para que haja uma imposição de limites, concordância, porque o casal precisa ser entrosado, precisa ser um time entrosado, com o mesmo pensamento e puxando para o mesmo lado. E aí o resumo dessa base que eu trouxe é que o casamento, o matrimônio, ele é um projeto mais elevado, o matrimônio, ele requer uma relação, que ela está acima dos antigos laços familiares. Então, antes você estava aqui morando com a sua família na sua casa, sua família, seus irmãos, seus pais. Agora que você formou a sua família, estou fazendo a casa maior para dizer que essa casa aqui, agora para você, ela é a sua prioridade, ela tem um sentido muito mais elevado para você, os laços, o laço que você tem com a sua esposa, ele é muito mais elevado que o laço que você tem com o seu pai, com o seu irmão, com o seu... Enfim, e isso vale para a sua sogra e o seu sogro em relação ao seu marido. Então, o casamento, ele passa a se tornar essa sua nova família, o matrimônio, território sagrado, com limites que nenhum parente, gente, nenhum parente deve ultrapassar esses limites. Claro, a não ser que alguma coisa muito fora de controle esteja acontecendo algum problema que exija que alguma autoridade civil, que algum parente intervenha. É óbvio que aqui eu não estou me referindo a uma agressão, a um casamento tóxico em que as pessoas estão se agredindo ou eu não estou me referindo a isso, onde está havendo abuso. Não, não, não. Quando isso acontece, isso é outra história, gente. Quando isso acontece, deve sim haver interferência de quem quer que seja que esteja ao redor da igreja, do líder espiritual. Se eu sei que algum discípulo meu, que alguém da nossa igreja está havendo algum tipo de abuso, algum tipo, eu vou intervir, eu vou denunciar, eu vou à polícia, eu vou chamar as pessoas, eu vou conversar. Eu não aceito injustiça ao meu redor, injustiça em que eu possa contribuir com aquela injustiça pare. Se eu tenho essa possibilidade, o poder em mãos, pode ter certeza que eu vou me mover. O sermão da montanha de Cristo, Cristo vai falar bem-aventurado os pacificadores, os que têm fome, sede de justiça. Eu não posso ficar olhando para o que está acontecendo ao redor nesse nível, muito embora seja um casamento de outra pessoa e eu ver que há uma agressão, há um abuso, há algum tipo de prisão emocional ali sem que eu chame e eu digo, cara, não é assim, gente, não é assim que funciona, vocês vão procurar ajuda psicológica, vocês vão procurar ajuda com as autoridades civis, vocês vão fazer alguma coisa. Não é isso que eu estou falando aqui, isso não está em voga, tá? As pessoas me perguntam lá no Instagram, Amon, o que acontece? Estou sendo agredido e tal, eu tenho que... Não, 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 não. inclusive, deve-se procurar, claro que é acompanhamento pastoral, mas em casos assim se procura o afastamento, não pode botar marido agressor ou mulher agressora dentro, junto com o cônjuge da mesma casa, de forma que está acontecendo abuso e agressão e ninguém vai falar nada, não é isso. Nem a Bíblia requer isso. isso é uma má interpretação dos versículos bíblicos que forçam as pessoas a estarem em relacionamentos tóxicos e orando para que Deus mude a situação enquanto que a sabedoria, a coerência, a sensatez deveria empurrá-los para um afastamento em prol do arrependimento do cônjuge que está agredindo ou até mesmo uma separação, um divórcio e tudo mais. Eu creio que líder religioso da sua igreja, de cada igreja, pode acompanhar o caso e dar conselhos sábios, mas nunca, jamais, a Bíblia força alguém a estar debaixo de um matrimônio violento, abusivo, tóxico, nada, a Bíblia não tem nada a ver com isso. Então, voltando aqui, eu abri esse parênteses, eu abri um parênteses só para falar que não é desse tipo de casamento que eu estou falando, estou falando do casamento normal com problemas normais que realmente podem ser resolvidos com sabedoria, com oração, com maturidade. Então, a ordem para uma só carne é só para os cônjuges, não para a sogra, não para o cunhado, não para a prima, não para o irmão, não para o cachorro. Quando você tem aqui um matrimônio, ninguém, mãe, sogra, sogro, ninguém vai entrar, aqui é para uma só carne. Então, você precisa sim proteger esse projeto, os cônjuges devem se proteger mutuamente. Pense que o casamento está sendo muito atacado hoje, a visão do mundo, ela milita contra o casamento, ela milita contra a fidelidade, hoje é brega você ser fiel a sua esposa. Em alguns círculos é brega, você não está num grupo de WhatsApp vendo pornografia com os amigos, é brega, você é quadrado, você é chamado de otário, tá bom? Mas não, quando eu casei eu decidi firmar uma aliança com a minha esposa, a minha esposa decidiu firmar uma aliança comigo em maturidade, nós protegemos, nos protegemos mutuamente e eu vou ensinar você a fazer isso semana que vem, fica tranquilo. Hoje eu quero que você pegue a visão geral a ideia geral do que a Bíblia traz como base e algumas recomendações iniciais, mas semana que vem é quando a gente cai na prática. Então você deve proteger a sua esposa, o seu esposo, até mesmo do pai, do sogro, do irmão, de cunhado. Não porque eles são necessariamente maus ou porque eles querem o seu mal, mas porque sem querer muitas vezes eles acabam interferindo no casamento, no seu casamento, às vezes até querendo ajudar, mas na verdade eles estão atrapalhando. quantas vezes a sua sogra falou algo na cabeça dela estava tentando ajudar, mas na verdade ela estava te irritando, ela estava causando problema no seu casamento. Quantas vezes a gente pensa estar ajudando alguém, mas na verdade está atrapalhando. Então eu quero que você tente entender que o primeiro passo, um dos primeiros passos quando você vai casar, acho que em qualquer curso de noivo de qualquer igreja, você vai entender o quanto é importante manter-se com escudo levantado em relação ao seu esposo. Você tem o escudo levantado e o esposo com o escudo levantado em relação à esposa. Nós vamos ver isso mais à frente na semana que vem. Hoje eu quero só dar essa visão geral. E por último, não queime a largada. Ramon, se você pudesse dar uma primeira dica para eu lidar com a minha sogra porque eu realmente estou em um nível péssimo com ela. Eu não suporto a minha sogra, eu não suporto a minha cunhada. Gente, quando eu falo de proteção ao casamento aqui, refere-se a qualquer pessoa, mas principalmente às sogras e sogros, dependendo do caso, e a cunhados. Isso pode envolver primo, pode envolver um amigo, pode envolver um tio, pode envolver um sobrinho, mas normalmente, 99% dos casos, o matrimônio é prejudicado por sogras ou cunhadas. Então, quando eu falar a palavra sogra, na verdade, você coloque a pessoa que, enfim, interfere no seu relacionamento, independente de quem seja, tá bom? Primeiro, não, primeira dica que eu quero dar e eu vou encerrar com essa recomendação, não queime a largada. Primeira coisa, tenha misericórdia da sogra. eu conheço muita gente que queima largada com a sogra. Começou com o pé esquerdo e até hoje tem mágoa, tem ódio, tem rancor, a sogra também não gosta, odeia, a sogra é um pouco tóxica e tal, mas você já parou para pensar que amanhã você vai ser a sogra de alguém, você vai ter filho, vai ter filha, seu filho e sua filha vão casar e você vai ser sogra de alguém e talvez você vai se pegar fazendo as mesmas coisas que a sogra fez com você. seguinte, eu tenho a minha sogra, a Jaque, que é a mãe da Amanda e a Amanda tem a sogra dela que é a minha mãe, a Vanilda. Elas já fizeram coisas que nós não gostamos e muito provavelmente nós já fizemos coisas que elas não gostaram. Mas se eu trazer isso para o lado ruim e eu guardar isso no meu coração, eu posso estar militando contra o que eu mesmo faria. Muitas vezes eu posso estar colocando elas num balaio que eu mesmo estou porque eu tenho uma filha e um dia ela vai casar e eu vou ser sogro de alguém. E quem sabe lá eu vou agir como a minha mãe agiu, como a minha sogra já agiu comigo e eu vou entender que eu não estava fazendo por mal e que minha sogra não estava fazendo por mal muito embora eu pensasse que sim, ela está fazendo só para me atazanar, ela é tóxica, ela é isso, aquilo, outro, e eu vou me pegar fazendo coisas e eu sei que eu estou fazendo por bem da minha filha, mas eu não deveria estar fazendo aquilo. Então, se você quer ser amado lá na frente, plante amor agora. Até Cristo vai falar, o ame seu próximo como a si mesmo, passa por você se colocar no lugar da sua sogra, como que você desejará ser tratado no futuro. Então, um dia que você ser um sogro, uma sogra, você vai querer que a pessoa seja paciente, amorosa, carinhosa, a pessoa vai se tornando cada vez mais idosa, muitas vezes, ela vai se tornando um pouco mais chata, vamos dizer assim, e isso acontece com a maioria das pessoas. A pessoa é a pessoa mais legal do mundo com 30, 40 anos, está com 90, a pessoa está meio ranzins e tal, e a Bíblia diz que nós temos que respeitar os mais velhos, nós temos que cuidar dos mais velhos e não desonrá-los, tá bom? Então, o primeiro passo, se você causou algum mal à sua sogra, se você, de repente, não está bem com a sua sogra, comece com paciência, com amor, com compreensão, se você é recém-casado, está começando agora, comece com o pé direito, ganhe o coração da sua sogra, uma coisa que a minha esposa fez com a minha mãe, ela desde o início ela ganhou o coração dela, ela acabou ganhando o coração da minha mãe com grande facilidade, com o jeito terno, amoroso, sempre ajudando, ajudando na cozinha, comprando um presentinho, elogiando, e ela conquistou o coração da minha mãe, então, começa com paciência, amor, compreensão, ganhe na largada, primeiro, tenta conquistar a sogra com boas atitudes, é o primeiro passo, amor, eu não sei o que eu faço, comece com isso, comece resplandecendo o amor de Cristo na vida da sua sogra, então, dê a ela presente, presenteia a ela, gasta um pouquinho mais do que você gastaria, não dá qualquer coisa, não esqueça a data de aniversário dela, chama ela para tomar um café, dê elogio para ela, nossa, a senhora, eu me espelho muito na senhora, como a senhora é uma pessoa boa, como a senhora, ofereça ajuda, deixa claro que ela pode contar com você, que ela pode confiar em você, mostre a ela que você vai tratar o filho dela bem, comece plantando boas sementes, que eu estou falando aqui para a mulher, mas vale para homem também, porque eu falo para a mulher, porque 70% das pessoas que estão assistindo as aulas é mulher, normalmente quem pergunta isso no Instagram lá, é mulher e tudo mais, então quando eu falar mulher ou marido, esposa, enfim, você coloca aí na posição e usa a palavra, torna a palavra relevante para a tua realidade, então planta boa semente, muita gente queima o relacionamento com a sogra na largada, depois vive a vida inteira reclamando da sogra, mas vai ver, foi um problema lá no namoro, foi um problema lá no dia do casamento, que aconteceu alguma coisa, foi um problema lá atrás, você nem lembra mais, mas você agarrou um ranço da sogra, e aí nem sabe o porquê, e aí tem uma frase do C.S. Lewis, que eu gosto muito, ah, eu não consigo, Ramon, eu não consigo, eu não consigo amar a minha, como é que se ama? Será que é um sentimento? Essa frase é para você, não perca o seu tempo, se preocupando se você ama, o seu vizinho, que coloca sua sogra, o seu cunhado, haja como se o amasse, vá para a prática, mesmo você não gostando tanto da sua sogra, você tendo mágoa, vai lá e faça o bem a ela, faça, haja, dê um elogio do nada, se compromete, chama ela para tomar um café, compra um bolinho para ela, comece a se comportar como se amasse alguém, e você vai acabar amando mesmo, porque não é assim que a gente traduz o nosso amor, para a realidade, não é fazendo, não é praticando, Cristo vai falar, como vocês podem me chamar de mestre, se vocês não fazem o que eu mando, quer dizer, que a gente mostra que nós, realmente, que Cristo é o nosso mestre, que nós nos submetemos a ele, nós mostramos que nós amamos o Senhor, cumprindo os mandamentos dele, cumprindo aquilo que ele nos mandou, gente, presta atenção no que eu estou falando, olha, a exortação de hoje é essa, planta boa semente, mesmo que ela tenha plantado má semente com você, e eu sei, que quem reclama da sogra, nem sempre, a sogra é tão ruim, quanto as pessoas falam que é, se eu colocar bem no peso da balança, você vai ver que você errou muito já também, no casamento, e com sua sogra, sua sogra deve ter errado muito com você, isso é normal, de relacionamento, ainda mais quando a família é unida, mas o que eu quero passar para você, é que, muita gente não age com misericórdia, não age com bondade, com longanimidade, com paciência, e exige que a sogra, eu não quero que essa velha se intrometa no meu casamento, a tua mãe é uma velha chata, ranzinza, o que adianta você falar isso? O que você ganha falando isso? Pode ser que ela seja ranzinza, mas o que você ganha? Você resolveu o problema do seu casamento falando isso? Não. Então, pare de plantar má semente, a área de lançar a palavra que você não vai ter lucro nenhum, que não vai nascer nada de bom disso. E prepare o seu coração para a aula de semana que vem. Veja só, eu queria pedir que você enviasse esse vídeo, essa aula, para o máximo de pessoas que você conhece, principalmente pessoas que têm problema com a sogra, que têm problema com relacionamento familiar, que têm problema de gente se intrometendo no casamento, mande. E outra coisa, eu queria que você convidasse essa pessoa a assistir junto a live de semana que vem, quinta-feira que vem, às 16 horas, onde vai ter a aula 44, protegendo o seu casamento, parte 2, que aí é onde nós vamos entrar nos inimigos, nós vamos entrar em... Gente, tem tanto detalhe aqui para a gente ver semana que vem, que você não tem noção, são oito inimigos que você tem que cuidar com relação ao seu casamento, que matam o seu jardim, que acabam com o seu jardim. Se você quer ter um casamento feliz, um casamento cheio de amor, saudável em todas as áreas, emocional, sexual, relacional, criação dos filhos, se você quer ter um casamento num outro nível, num nível que você nem imagina que você poderia ter, participe da aula de semana que vem e chame pessoas para essa aula que ela vai ser fantástica. Eu vou procurar estar nos comentários, respondendo dúvidas e tudo mais e vai ser muito massa, vai ser uma das melhores aulas que a gente vai ter aqui no canal sobre matrimônio, sobre relacionamento, sobre casamento. Só para reforçar, eu quero que, eu peço que você entre em bit.ly, deixa eu aumentar aqui, opa, só um minutinho, deixa eu aumentar aqui para mostrar para você, vou mostrar para você o site do Altitude, que é a nossa mentoria, a nossa comunidade online, onde eu dou mentoria, onde eu tiro dúvidas, onde tem aulas exclusivas, bit.ly, opa, peraí que eu mudei sem querer a cor, ó, está aqui, bit.ly, na verdade, barra quero altitude. Então, o que acontece? É aqui onde você vai poder estudar comigo, se você digitar bit.ly, deixa eu só escrever aqui, barra quero altitude, você vai ser levado a essa página, que é a página de inscrição, olha só, aonde você pode se inscrever, ver ali o pessoal que assiste as aulas, qual é a transformação, você vai conhecer os planos, vai poder fazer mensal, é uma taxinha bem pequenininha, a gente cobra só para manutenção, realmente, eu tenho um funcionário que me ajuda, um editor de vídeo, eu tenho toda a estrutura de marketing, de marketing e tudo mais, então eu cobro uma taxinha para você honrar o nosso trabalho, e aí você pode entrar na comunidade, e ser mentoreado por mim por um ano, e receber conteúdo exclusivo por um ano, para você levar o seu relacionamento e a sua vida, para um nível muito mais elevado, tá bom gente? Deixa eu só desligar aqui, e a gente se vê então, semana que vem, dá uma curtida aqui na aula, deixa um comentário, presta atenção, semana que vem vai ser pancada, vai ser uma das melhores aulas, que eu já dei sobre o tema, tá bom? Traga alguém, traga a sua família, e vamos assistir juntos essa aula, valeu, um abraço, e Deus te abençoe.